Amigos e amigas da cidade de Ponta Grossa e região, ao adquirir o título de capitalização Filantropia Premiável, além de concorrer a grandes prêmios, você contribui com a APAI Brasil e beneficia inúmeras APAIs da sua região. E os recursos arrecadados são utilizados em projetos de assistência social que atendem exclusivamente pessoas com deficiências intelectuais e múltiplas. E em nome da Federação Nacional das APAIs, agradeça ao HiperSorte por essa importante parceria com as APAIs no Estado do Paraná. Adquira já o título de capitalização HiperSorte, concorra a prêmios e apoie o movimento APAiano na luta pelos direitos das pessoas com deficiências intelectuais e múltiplas e a sua inclusão social. Muito obrigado a todos vocês!